Olá, tudo bem com você? Você que é papai, você que é mamãe, você tem dificuldade em fazer o seu filho se alimentar bem? É muito comum as mães me relatarem que estão com dificuldade dos filhos estarem se alimentando bem. Eu sou Clara, sou psicólogo e vou falar um pouquinho sobre esse assunto. É o seguinte, a base para os nossos filhos se alimentarem bem é a gente estar se alimentando bem. Não adianta a gente fazer a nossa reeducação alimentar e excluir a criança fora desse processo, ou por dó, ou por pena. É muito comum as mães terem dó da criança que não come doce todo dia e que come alimentos saudáveis. Se a gente tem essa relação com o alimento, se a gente acredita que comer verdura não é tão agradável e tudo mais, não tem como a gente passar isso para as nossas crianças. Então, a base é a gente dar o exemplo. Então, se você faz com que o almoço seja servido primeiro para os seus filhos e depois você come, comece a tentar comer um pouquinho mais cedo e fazer com que seu filho coma um pouquinho mais tarde para vocês se alimentarem juntos e compartilhar do mesmo alimento, da mesma comida, para a criança entender que todo aquele processo, toda aquela disposição de alimentos está tanto para ela quanto para você. Então, a base é você dar o exemplo. Então, a criança se espelha muito no que os pais estão fazendo. É muito importante a gente priorizar esse tipo de meta dentro da nossa casa. É óbvio que a criança tem que ter um equilíbrio. Ela tem festas, tem aniversários, tem várias situações onde ela pode comer sim doce. Ela pode comer tudo o que ela quiser. Mas, no dia a dia, a gente evitar um pouco esse tipo de consumo alimentar na nossa casa. Porque a gente sabe que diversos estão sendo os problemas que vêm aparecendo diante da alimentação ruim das crianças. Então, cada vez está maior o número de obesidade, cada vez está maior a quantidade de crianças com diabetes, com doenças cardiovasculares. E tem outros estudos que vêm mostrando que doença de Alzheimer, Parkinson, hiperatividade, também são vinculadas com as crianças que estão subnutridas. O que acontece? Cada vez as crianças têm mais alimentos, então elas têm acesso ao alimento, mas os alimentos são de muito baixa qualidade, muito açúcar e pouco nutriente. Então, as crianças estão desnutridas, elas não têm nutrientes e acaba que a saúde dela é muito prejudicada. Então, priorizar a reeducação alimentar dos nossos filhos é a gente priorizar a saúde deles a curto e a longo prazo. 70% das crianças que são obesas, elas vão se tornar adultos obesos e vão ter mais dificuldade de estar perdendo o quilo e tudo mais nessa segunda fase da vida, que é na idade adulta, que a gente fica o tempo inteiro correndo contra a balança. A gente não deseja isso para os nossos filhos. Então, vamos lá implementar uma vida um pouquinho mais saudável para as nossas crianças. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha para aquela mamãe, compartilha para aquele familiar que você acha importante estar esse vídeo. E toda semana eu estou postando aqui novos conteúdos. Se você quiser que eu fale sobre algum assunto, é só escrever aqui nos comentários que eu vou gravar com o maior prazer. Então, é isso. Tchau, tchau.